O mosquito Aedes aegypti tem causado transtornos à saúde da população, pois o inseto é transmissor da dengue, chikungunya, zika vírus e microcefalia. Com o intuito de controlar, combater e conscientizar a comunidade dos perigos que o mosquito representa, o IFMA Campos Caxias realizou uma caminhada e saiu da pressa da UEMA em direção ao centro histórico. Nós temos que mostrar para a população, sensibilizar, chamar atenção para que todas as pessoas nos seus quintais, nos locais públicos, que acabe com o foco do mosquito. Não é possível que um mosquito tão pequeno é capaz de fazer um estrago que está fazendo a cidade de Caxias. Então nós estamos aqui para sensibilizar as pessoas, chamar atenção realmente do perigo que é esse mosquito em nossas residências. O evento foi uma promoção do Instituto Federal do Maranhão em parceria com a FAPEMA. É uma instituição que fomenta eventos e pesquisa científica. Então nós estamos com a FAPEMA e com o IFMA, que estamos procurando essa sensibilização das pessoas para acabar com os focos do mosquito. Durante a caminhada, os participantes carregaram faixas, entregaram panfletos em residências, a condutores de veículos e até fizeram paródias relacionadas ao EDS-Egipte. Para os alunos do IFMA, esse é o momento de combate ao mosquito. Cada um tem que fazer sua parte. Conscientizar a sociedade, mostrar que esse problema não é um problema só do nosso vizinho. é nos conscientizar, buscar não deixar que as pessoas deixem acumular água parada. Procurar sempre manter as dependências limpas para que o mosquito não se prolifere e que assim a gente se torne mais protegido do mosquito. Então a gente precisa se conscientizar, as pessoas precisam começar a abrir mais a sua mente para não deixar a água parada, não deixar o lixo jogado em qualquer lugar, fazer uma coleta regular, para poder a gente conseguir o mais rápido possível eliminar esse mal que nos traz muitos problemas e poder viver num Brasil melhor, livre disso.